Com o teu olhar inocente, palavras doces na tua boca Parecem brisas, tu não andas, tu deslizas Enfeitiçaste-me no dia em que te conheci Fico full da vida quando elas olham para ti Ao mesmo tempo sinto-me tão bem por saber que por perder Mais ninguém tem Princesa Princesa Beija-me outra vez Desde que me amas baby Diz mais uma vez Princesa Beija-me outra vez Princesa Adoro fazer-te adormecer no meu peito Quando tenho ao meu lado por mim o mundo é perfeito Adoro os fins de semana passados na cama Apaixonados na cama, abraçados na cama Fazer amor contigo é ir ao céu e voltar É morrer e ressuscitar Adoro os nossos momentos picantes Engraçado como homens podem parecer instantes A tua pele é mel, o teu toque é magia Adoro falar contigo a tua doce companhia Antes que seja tarde mais Quero dizer que faço tudo para não te perder Para não te perder Princesa Princesa Beija-me outra vez Diz que me amas baby Diz mais uma vez Princesa Beija-me outra vez Princesa Não digas nada Beija-me outra vez Com esses teus lábios de fada Há palavras que ainda estão por inventar Por mais que tento Noguei de conseguir explicar Não sei se é calor Não sei se é frio Só sei que sem ti Sinto-me o vazio Não sei se é frio 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 E aí